O Futebol Mineiro A compra do meia atacante Mike Suell em 2014 é mais que um recado ao Cruzeiro, que no próximo dia 31, ou seja, amanhã, sexta-feira, terá que quitar débitos de mais de 20 milhões de reais à FIFA, relativos a contratações de três jogadores, William, Caicedo e Denilson. Todos eles vieram para o Cruzeiro na gestão de Gilvande Pinho Tavares. No último sábado, o presidente do núcleo dirigente transitório do Cruzeiro, Saulo Frois, revelou em entrevista à rádio Itatiaia a existência de planos A, B e C para a quitação da dívida de cerca de 26 milhões de reais. É isso aí galera, essa é a informação de momento, esperamos que o Cruzeiro consiga quitar essa dívida o mais rápido possível para voltar ao topo do futebol brasileiro. Não deixe de compartilhar o vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Um abraço, fique com Deus e até a próxima!